A Lagoas está se consolidando como um estado que prioriza a família, a começar com a do próprio governador eleito, Paulo Dantas. O MDBista nomeou nada menos que três parentes para o primeiro escalão do governo. As nomeações familiares começam pela filha, Paula Sintra Dantas, que ganhou de presente do pai uma pasta recém-criada, que é a Secretaria Extraordinária da Primeira Infância. A Carla Dantas Lima e Silva, prima do governador, foi confiada à Secretaria de Agricultura e Pecuária de Alagoas. Outra parente de Paulo Dantas, a sua tia Samia Suruagi, foi reconduzida ao cargo de Procuradora-Geral do Estado. A informação é do site UOL. Bem, nomeações de familiares têm um nome bem conhecido dos brasileiros, nepotismo. É uma prática em que agentes públicos nomeiam parentes para cargos que poderiam e deveriam ser exercidos, levando-se em consideração a meritocracia, ou seja, quando são obedecidos critérios claros de merecimento para exercer cargo ou função pública. O próprio Supremo Tribunal Federal chegou a uma conclusão com relação ao nepotismo. A súmula 13, de 2008, diz o seguinte, nomear parentes até o terceiro grau para administração pública direta ou indireta, nos três poderes, é contra a Constituição. A prática de nepotismo, tão comum entre políticos de todas as ideologias, fere de morte o princípio constitucional da impessoalidade. Esse princípio da impessoalidade, ele está descrito no caput do artigo 37. Ele diz o seguinte, que o administrador público somente pode praticar um ato para o seu fim legal, sem privilegiar A ou B, portanto. E a finalidade de todo e qualquer ato da administração pública é uma só, o interesse público. Agora, quando o interesse público prevalece, aí não há privilégios para os mais chegados, não há privilégios para os puxa-sacos, para os parentes, nem para os aderentes, como acontece no nepotismo. Portanto, colocar interesses pessoais e familiares acima do interesse público é, sim, profanar a nossa Constituição. Malabaristas do direito dirão que as nomeações são políticas e, portanto, são válidas. Mas, eu digo, mesmo as escolhas políticas precisam passar pelo arbítrio da Constituição. Ou não. Nomeações políticas, digo eu, também elas, devem obedecer ao princípio da impessoalidade de que trata o artigo 37. Essa é a minha opinião. Mas os mais insistentes insistirão. Ainda assim, Raquel, os nepotistas estão cobertos pela súmula 13 do Supremo. E eu continuarei sustentando. É, pode até ser legal, mas também é imoral. Afinal de contas, eu só conheço uma forma decente de exercer um cargo público. Por meritocracia. É ralando para passar no concurso, é estudando e trabalhando duro, é se evidenciando pelos seus méritos profissionais. Isso sim. E mérito, portanto, não é ter tido a sorte de ter nascido parente de gente importante. Quem usa cargo público para favorecer os seus, comete nepotismo. E nepotismo, seja legal, seja ilegal, é no mínimo mal-caratismo, falta de vergonha na cara. Eu sou Raquel Scherazade e essa é minha opinião. Boa noite, Brasil. Tchau.